O conteúdo que nós vamos sugerir pra vocês hoje tem 5 minutos e alguns segundos. Vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ele aqui e deixar a indicação pra vocês. O que temos para hoje, Sancho dos Cineas. O que nós vamos sugerir pra vocês hoje aqui. Ele não é muito profundo, ele até incorporou no mútil, mas é interessante pra gente entender um pouquinho o porquê nós continuamos lendo Yamano Kixote mesmo depois dos 400 anos da sua publicação. O que até tá muito conhecido no YouTube, principalmente pelas palestras, mas é uma plataforma que acaba abrangendo outras áreas também. E uma dessas é um vídeo, uma pequena animação que eles fizeram sobre o Don Kixote. Eu queria destacar só algumas coisas que a gente já sabe, mas que eles destacam a maneira como eles o fazem é muito interessante. Através de animação e desenhos simples, vão reverberar essa questão da metaficcionalidade no Kixote. Eles começam falando dos moinhos, mostrando como o Kixote, especialmente nessa parte, ele é, como nós sabemos, uma maneira que Cervantes encontrou de reverberar o individualismo e a criatividade. Nem tanto talvez o Cervantes, mas que acabou se tornando a leitura dele e é uma coisa que permeia a obra do início ao fim. Principalmente quando a gente lembra que foi o primeiro romance moderno, que a partir daí se criou um tipo de personagem, um desenvolvimento desses personagens. E os exemplos que ele vai dar de como isso se reverbera na cultura clássica hipópea é muito interessante. Só que ele começa a obra justamente com a seguinte frase. Tudo que é humano é finito. Uma frase do Cervantes. Ele vai seguir mostrando como o Kixote, se ele continua sendo infinito ao reverberar, ao tocar, ao inspirar outros personagens e se encontrar formas de reinterpretá-la em outras obras. E ele vai dar quatro exemplos de modo gráfico. Ele não menciona, mas deixa isso claro nas imagens, por isso que não adianta só ouvir, você tem que ouvir e ver as imagens. São primorosas. São quatro exemplos. Ele vai mostrar Kafka, Picasso, Star Wars e Che Guevara. Como cada um desses, ele acaba pagando um traço do Kixote, uma questão do Kixote. Muitas vezes quando se fala do Kixote, ele fala da loucura, do sonho. Mas existem outros âmbitos. É uma obra enorme e complexa. Então, tudo que a gente acaba fazendo, mesmo que a gente não saiba, pode estar com o cabinho no Kixote ali. Porque faz parte da nossa cultura, é um dos formadores da nossa cultura. Por que nós continuamos lendo o Kixote? Porque o Kixote nos inspira. Ele toca naquilo que é humano. E ele faz com que nos inspiremos e reverberemos o que há de humano em nós. Então é isso. Fica essa sugestão curtíssima desse vídeo pra te inspirar também, pra reverberar essa humanidade em você. E amanhã a gente se vê pra falar sobre as cidades do Recife. Possamos continuar saindo da biblioteca e indo muito além de manhã de ver. Valeu!